Seca Kama Pentágono anega ter plano para neutralizar defesa antiaérea da Rússia em Kaliningrado. O Pentágono elaborou um plano para neutralizar o sistema antiaéreo russo no enclave ocidental de Kaliningrado, em caso de possível agressão por parte de Moscou. Trata-se de uma declaração do comandante da Força Aérea Americana na Europa e África, General Jeffrey Leigh Arrigian. O general notou que a resposta norte-americana a uma possível agressão russa a partir da região de Kaliningrado seria multidisciplinar, oportuna e eficaz. Ele não expôs nenhum detalhe do plano, dizendo somente que isso incluiria ataques aéreos, terrestres, marítimos, espaciais, cibernéticos, e também eletrônicos. A OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, vem dando prioridade à região de Kaliningrado. A aliança considera o corredor de Sualki, de cerca de 60 quilômetros, que liga Kaliningrado a Bielorrússia, ao longo da fronteira entre a Polônia e a Lituânia, um ponto crítico no caso de um conflito militar com a Rússia. Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações.